Alguém me chamou O dedo de prosa, uma conversa gostosa, diga a ele que eu vou Vejo a nossa missa mais novo, o meu pedido final Antes de mim... Já começou São Joaquim de Vicas! Oi, coisa boa! Entra pra cá porque já começou o nosso dedo de prosa em todo o Brasil. São Joaquim de Vicas tá aí! É só alegria! Casa é sua, entra pra cá pela nossa TV Horizonte, o dedo de prosa em todo o Brasil Pelo sinal digital da parabólica, pelo canal 30 na região metropolitana de Belo Horizonte Oi, dona Anicinha, tudo bom? Joia, senhor Jorê! Eu empolguei aqui com o chuchu, vou fazer um negócio hoje pra esse chuchu que a senhora vai ver que beleza Eu tô imaginando Mata saudades, dona Anicinha, lá da roça E aí, tá tudo bem com você que tá aí em Campo Grande, Cidade Morena Pela nossa TV Imaculada de Campo Grande, né? Daqui a pouco eu vou contar à senhora o que é, porque que Campo Grande é chamada de Cidade Morena A senhora me perguntou, né? É, é Perguntou, eu vou contar Você que tá aí em Belém do Pará, assistindo aí na região norte do Brasil pela TV Nazaré de Belém Seja muito bem-vindo também em Montes Claros Vim TV e TV Gerais de Montes Claros TV Viçosa em Viçosa e, claro, em Ponte Nova, a nossa TV Educar A turma que tá aqui hoje é de uma cidade pertinho de Belo Horizonte, São Joaquim de Bicas, o grupo da Felizidade Olha a turma aí, ó Alguns já vieram no nosso dedo de prosa, outros não, né, dona Anicinha? Isso é que é bacana, né? Voltar, né? Pois é, eu tô vendo, cadê a pedra? Põe aqui Se essa pedra aqui cair na boca de algum convidado nosso aqui, vai dar um lucro lá na Raton Odontologia Olha aqui, doutora Flávia Raton vai ter que consertar a boca da pessoa toda Ô, senhor Joanes, isso não é pra mostrar Olha o tamanho, isso não é pedra, isso é uma brita, dona Anicinha Olha o tamanho da pedra, gente, o que é isso, dona Anicinha? Onde é que só comprou esse feijão? Não vou falar não, senhor Joanes, eu tenho que livre Eu vou passar longe, ó que brita Quer ver? Vou jogar ele aqui na parede, ó o barulho que vai fazer, quer ver, ó Nossa mãe do céu Começou o dedo de prosa com alegria A gente quer você sempre ligado aqui no nosso programa dedo de prosa Mandando mensagem, participando conosco O nosso WhatsApp é o 31, que é o DDD de Belo Horizonte, de onde a gente faz o dedo de prosa 991-2353-411 Tá aqui na tela pra você, ó Manda um zap pra nós aí, uma foto da sua família, da sua cidade Onde você está assistindo o nosso dedo de prosa Vamos de samba? Vambora, senhor Joanes A senhora já viu a turma que tá aqui na cozinha? Super bacana É samba da melhor qualidade, samba do Ildeu! A senhora já viu a turma que tá aqui na cozinha? A senhora já viu a turma que tá aqui na cozinha? Que alguém deixou morrer sem nem mesmo cantar Minha alegria é encontro no samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar Ranquinho carrego esse samba bem dentro do peito Ranhacho não tem nem mesmo cana Sem a cabeça e a nução, eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de mamba O samba é a corda, eu sou a caçamba E eu não posso ficar Eu juro que não, não posso ficar Eu tenho razão Já fui batizado na roda de mamba O samba é a corda, eu sou a caçamba Quando a noite de tristeza ligou o sol Tenho como testemunha minha viola Assim me faltar um samba, não sei o que será Sem a cabeça do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de mamba O samba é a corda, eu sou a canção Eu não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de mamba O samba é a corda, eu sou a canção Lá, 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 lá Lá, 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 lá La, 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 Não posso ficar, eu quero que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba E eu não posso ficar, eu quero que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Quando a noite de tristeza ele me consola Tenho como testemunha minha viola Assim me faltar o samba, não sei o que será Sem a cadência do samba eu não posso ficar Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a cação Eu não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda, eu sou a cação O samba é a corda, eu sou a cação O samba é o samba, eu sou a cação Samba que deu é samba Samba do Ildeus! Mas, dona Anicinha, um conjunto quando é redondinho assim Igual um café nessa hora do dia É bom demais, não é? Nossa senhora, eu fico doida pra dançar É o profissionalismo, é o profissionalismo da banda, né? Começa a tocar, seja três segundos, você já vê que é um espetáculo, né? Exatamente, é, eu vou te falar, chorou a pitanga, viu? Ah, maravilha! Oi, deu, que coisa boa vocês aqui, rapaz! Prazer, prazer, prazer muito grande a gente Demorou um pouquinho, a gente tá meio agarrado, mas graças a Deus deu certo E tamo firme aqui, samba do Ildeus, com essa ideia de samba raiz De mergulho na música brasileira, né? Na raiz da música brasileira E tamo aqui com essa turma maravilhosa aqui Tamo aí na estrada fazendo essa brincadeira de sambar Que bom! Quanto tempo já tem o samba do Ildeus? O samba do Ildeus nós tamo completando agora quatro anos, né? Tamo meio novinho ainda É? Tem um pouco de estrada, mas tamo aí Ó, você, você, eu e o Ildeus, agora daqui pra lá, a Dona Nicinha vai apresentar o segundo ali Aí ela vai... Beleza, beleza Ó, ali no violão é o Ildeus, né? O samba do Ildeus, o nome do conjunto é o Ildeus Aí vai passando a câmera pro lado de lá, assim, ó Aí, Dona Nicinha, quem é que tá no cavaquinho lá, Dona Nicinha? Nossa senhora, essa joareza, nó... Eu só ainda tenho o mesmo nome? É o mesmo, Dona Nicinha É o mesmo? Mas agora eu já sei que não é tuim, tuim era o cachorro, ele é tuim É porque era um cachorro que eu tinha, só eu não queria lembrar disso O senhor me perdoa, viu, tuim? Eu sei Quando ele veio aqui com o Roda Moinho Uai, é tuim, senhor joareza Pois é, mas eu tinha um cachorro que chamava tuim Eu falei, Dona Nicinha, eu entrei demais do fogão Nossa senhora Que beleza, obrigado pela sua presença aqui, tuim Agora, do lado de lá Nós temos ali o Beto do Pandeiro Prazer Grande Beto O Becão do Surdo, Carlos Becão O Becão tem a história também, né? O Becão tem a história, o Becão tem a história, né? Como é que... O Seu Domício Seu Domício Seu Domício lá do Serrano Tinha um grupo também, da melhor idade E ele sempre trazia o pessoal Naquela época, o Becão gostava de tornar um, sabe? Aí, então, ele entrava no ônibus lá pra vir Dormia dentro do ônibus Tentava sair fora Vamos, vamos, vamos Mas isso tem muito tempo, né? Hoje ele já aposentou a chuteira, já Graças a Deus Isso é muito tempo, foi no início, né? E lá na ponta E lá na ponta nós temos o Lecinho O Lecinho, o Elerson do Samba Obrigado, Deus É o seguinte, Juarez Porque a gente tem que fazer uma menção Porque o outro parceiro nosso O Betinho do Tantan Não pôde vir por causa das questões trabalhísticas De trabalho dele Então a gente trouxe o Lecinho Que é um parceiro da gente também De longa dada Tá sempre junto com a gente O Samba tem isso O Samba do Ideu Samba do Ideu Daqui a pouquinho tem mais, né, dona Anicinha? Nossa, bom jornalista Já acha que eu esqueci daquela vez? Depois só me lembra, viu? Oi, gente, olha Tem uma novidade maravilhosa Chegou o app da Araújo O aplicativo de celular que veio Para facilitar a nossa vida Com ele dá pra fazer muitas coisas Uma delas é comprar pelo app E pegar os produtos lá na loja Nem precisa passar pelo caixa, viu? Olha que beleza Dá pra comprar shampoo, remédio, vitamina Tudo isso sem frete, sem fila Sem perda de tempo Clique e retire É chegar e pegar Fácil, não é? Quer fazer um teste? Baixe aí no seu celular O novo app da Araújo Compre tudo o que você precisar E pegue o seu pedido Sem passar pelo caixa Depois você me conta, viu? Novo app da Araújo Baixe agora É grátis Tem mais Araújo no seu celular Disponível para iOS e Android O celular da senhora É iOS ou Android? Nenhum nem outro Não tem que ser um ou outro Deixa isso pra lá A gente volta já já São Joaquim de Bicas Junto com o meu samba O meu anel de banda E trago a quem mereça usar Quando eu não vou dar